E a gente do Mesa Brasil, nós trouxemos a receita de antepasto de casca de banana. Que é uma receita criada por nossos cozinheiros das nossas instituições. E a gente do Mesa Brasil. O que a gente pode fazer? Pela gastronomia. Hoje, Santander. Tá bonita. Eu, Pedro Benoliel, junto com Estela Artois e você, vamos descobrir quais são os segredos dos chefes. E brindar a criatividade e simplicidade da gastronomia carioca. Afinal de contas, sofisticado é poder dividir a mesa com quem a gente admira. Tempo ou com moderação? Naturgi. Então, acho que cada um aqui tem um papel nessa cadeia do alimento. Tem um papel fundamental para o futuro da cadeia do alimento. Pararam-lá de aterro. Olá, eu sou a Cristine Ravizini. Sou nutricionista do Mesa Brasil Sesc Rio. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Olá, eu sou a chefe Adriana Domingues. E é um prazer enorme fazer parte desse time de chefes por aqui. Nas nossas ações de nutrição, nós estimulamos as nossas cozinheiras a criarem receitas e aproveitarem o alimento na sua integralidade. Então, essa receita de antepastos de casca de banana foi criada por várias cozinheiras das nossas instituições. E nós trouxemos aqui hoje para vocês. Além das ações educativas, o Mesa Brasil também tem um projeto chamado Redes Gastronômicas e Pequeno Gourmet. O projeto Redes Gastronômicas é um projeto onde a finalidade dele é a geração de renda. E o Pequeno Gourmet é dedicado às crianças das nossas instituições para que elas aprendam a se alimentar melhor, a valorizar o alimento e, com isso, levar essa prática para a casa delas. E temos também o Mesa no Campo, que é um projeto onde a gente faz uma parceria com os agricultores, onde eles doam para o Mesa Brasil aquele alimento que não tem valor venal, mas que tem valor nutricional. Então, é aquela couve, flor, que é grande demais para ser vendida. Então, hoje em dia, ela vai para o nosso programa e é doada para as nossas instituições. Então, Adriana, vamos à receita? Vamos embora. Para a gente fazer o nosso antepasto de casca de banana? Bom, e aí como é que a gente faz? Como a gente trabalha com as cascas, os talos, as folhas, as sementes, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que higienizar o alimento. Então, Adriana, o que a gente vai fazer antes de você começar a receita? Nós vamos higienizar a nossa banana. Como que é essa higienização? A gente vai higienizar com uma solução de hipoclorito, que pode ser aquelas compradas nos supermercados, que tem perto da parte das hortaliças, das verduras, ou podemos fazer em casa com uma solução de água sanitária. Pode ser qualquer água sanitária? Não. Água sanitária tem que ser aquela que no rótulo vem escrito para a higienização de frutas, legumes e verduras. Tá? E aí nós vamos pegar uma colher de sopa para cada litro de água filtrada. Vamos deixar ali por 15 minutos, 20 no máximo. Vamos tirar essa água, a fruta, vamos secar, vamos botar de novo na água limpa, filtrada, secar, e aí sim nós vamos fazer a nossa receita, confeccionar a nossa receita. Aqui, essa aqui já está higienizada, as nossas mãos também. Então, agora você pode usar. Da mesma maneira que eu também higienizei a salsa, tá? Tudo que a gente trabalha com as cascas, até as folhas, a gente vai higienizar antes. Então, o que eu fiz? Eu cortei uma cebola, em quadradinhos não muito pequenos. Cortei um tomate, não tirei a casca, cortei um tomate. Pimentão, também não muito pequenininho, porque eu quero que apareça. Um dente de alho. Azeitona preta, que eu também dei uma picada nela. Veio a salsa, que eu higienizei antes, e aí eu piquei ela, vou picar mais um pouco. E aí nós temos azeite, que a gente vai trabalhar com azeite, que é um antepasto. A gente vai, a gente nem falou, a gente vai fazer um antepasto de casca de banana. Olha que legal. Vinagre, ah Adriana, mas eu só tenho, esse daqui é vinagre de limão. Mas eu só posso fazer com de limão? Não, eu vou fazer com o que eu tiver em casa. O importante é ter acidez, né? Dar acidez no... E aí o que eu vou fazer aqui com a minha banana? Tiro a minha pontinha e vou trabalhar, tirar a minha casca. E aí por quê? Eu quero a minha casca. A minha banana eu vou utilizar para outra coisa, para uma outra preparação. Eu vou fazer uma vitamina. Para a criança comer, ou para alguém comer, né? A gente pode fazer um batido de leite com a banana, com a aveia. E aí o interessante, que a gente não necessariamente, ah, eu vou, eu utilizei a minha banana, o que eu vou fazer com a casca? Eu tenho que fazer aquilo com a casca na hora? Não. Eu congelo a casca, sem problema. Já está higienizado, né? Está higienizado, eu congelei, eu utilizo depois. Está juntando, né? E é isso com tudo, né? A gente pode fazer isso com tudo. Com as cascas de todos os alimentos a gente pode fazer. Com as sementes. Com as sementes, com estalos. E aí, ah, eu quero fazer também uma preparação, eu vou fazer um antepasto com um estalo junto. Eu já tenho aquele congelado? Olha, eu tenho lá congelado. Então, vamos ver o que eu tenho? Eu vou e utilizo. A gente pode fazer, né? Então, o que eu vou fazer? Vamos cortar a minha banana, a minha casca de banana. Não precisa ser muito pequena. Picando ela. E vou reservando para a gente fazer um antepasto. E com isso a gente está fazendo o aproveitamento integral dos alimentos, né? Então, o que acontece? A gente diminui, né? Onde a gente, hoje em dia, fala tanto em sustentabilidade, né? Então, com isso a gente diminui o nosso lixo orgânico. E aproveita, tendo um alimento muito mais nutritivo, muito mais saudável, mais rico em frutas, em fibras. Muitas vezes, o que está, o alimento tem muito mais nutrientes, né? As vitaminas estão nas cascas. Então, a banana tem bastante vitaminas do complexo B e fibras de magnésio. Então, a pessoa está ingerindo de uma forma muito mais saudável, né? Então, às vezes, com isso você também diminui o custo. Porque à medida que você aproveita o seu alimento totalmente, você vai diminuir o custo, né? Se a gente for pensar que a gente joga no lixo normalmente, diariamente a gente joga de 20% a 30% no lixo o alimento, A gente vai diminuir o dinheiro, né, Cristina? Como você falou. Vai diminuir o custo de tudo. E trazer mais saúde, né? Mais saúde. Isso aqui é o importante. Que é o principal para a nossa vida, né? Olha que beleza. A gente vai fazendo, vamos cortar mais um... Essas outras cascas. Olha aqui. E aí, eu posso fazer com outra casca? Esse antepasto? Posso. Né? Já tendo essa receita aqui, eu posso utilizar uma casca de mamão, uma casca de... Até a casca da melancia. Eu posso fazer antepasto de qualquer coisa. Com qualquer casca. Vamos, né? Dentro dessa receita aqui. O importante é saber a acidez que eu vou dar, os outros ingredientes. E aí, é uma coisa muito de... Eu tenho... O que eu tenho em casa para a gente colocar? Né? Para a gente acrescentar. Vamos lá. Esse aqui é só a coisa mais... Sabendo que a banana é uma das frutas mais completas que a gente tem. E aí vai ficar fácil de você escrever... Vai ser a receita. O importante é vocês... Fazerem e... Né? E vamos criar em cima, né, Cristina? Vamos criar. Mas primeiro, né, vamos fazer essa e depois em cima dela. Isso, a gente cria... A gente cria outras. Antiga... É, é... Com as cascas, com os talos, com as folhas, a gente consegue fazer tanta coisa. Né? Vamos lá. E vamos lá. Ó. É a última para a gente começar com a panela aqui. Não é demorado, não é trabalhoso, é gostoso. É uma receita muito rápida, né? É. Bem rápido de fazer. E olha, com uma torradinha, um pãozinho, até colocar em cima de uma carne. A gente consegue utilizar de várias maneiras. E aí eu posso fazer e deixar ele na geladeira pronto. Como ele tem a acidez... E aí ele dura uns três ou cinco dias na geladeira, né? Na geladeira... É, né? Ele, como ele tem... É... Como ele tem a... A acidez, ele dura uns cinco dias, né? Temperadinho lá, tampado. Aí tem que botar num potezinho fechadinho, direitinho, para... Vamos a hoje. E aí? A gente já tem o nosso... Vamos, ligamos. E aí como é que a gente vai fazer? A gente vai botar um fundinho de azeite. Um fundinho bom de azeite. Vamos deixar aqui. Vamos botar a nossa cebola. Como eu quero que essa cebola, ela fique macia... O que a gente faz? A gente bota ela num foguinho baixo. Pra ela... Começar a... Amolecer... Ficar macia... Pra ela não criar aquela crosta por fora. Quando a gente deixa ela no foguinho baixo... Suando um pouquinho... A gente deixa ela macia, né? Depois eu posso deixar ela ficar crocante. Mas ela por dentro, ela já tá macia. E aí... A gente fica um tempinho... Deixa... Ela começa a ficar transparente... Aí ela já tá no... Esse que é o termo de suar, né? Que os chefes falam, né? É... A gente vai fazer o suê da cebola. Que nada mais é... Com uma tampa aqui, a pressaria aceleraria o processo. Você tampa e aí... Vai suando. Quando ela vai suando, ela vai amolecendo. É muito transparente, né? Isso. Olha. Que beleza. Ai, gente. Eu acho que... Eu sou meio maluquinha que até com azeite, com cebola, eu já tô gostando. É um cheirinho. É. Tá bom, né? É. E aí a gente deixa ela suar um pouquinho. Deixa ela amolecer. Vamos deixar mais um pouquinho. E aí a gente vai botar agora o alho. Tá? Ó, o alhinho picado. Por que que eu boto o alho depois? Porque o alho, ele dora mais rápido do que a cebola. A cebola, ela ainda solta água. Então a gente tem que botar primeiro a cebola. Deixar e aí depois é que a gente bota o alho. Olha o cheirinho. Já começou. Pena que no vídeo não tem cheiro. Não dá pra sentir o cheiro, né? E aí agora a gente vai botar o quê? A nossa casca da cebola. Da banana. Cebola da banana. Nossa, que cheirinho bom. Cheiro bom, hein? Olha. Olha que beleza. O processo tá começando. Vira pra lá. É. Aí a gente bota o nosso pimentão. Por quê? O pimentão, ele é mais durinho. O tomate a gente deixa pro final, porque ele é mais molinho. Senão ele desmancha demais. E aí a gente bota o pimentão. E é simplesmente a colocar e vai cozinhando um pouquinho. E aí você vai acrescentando os outros ingredientes. Né? Ó, isso daqui. O azeite eu ainda vou colocar mais. Deixa eu... Eu vou colocar agora o meu vinagre. Pra trazer uma arcidez. Lá no... Então, como a gente falou na... Na página do Rio Gastronomia tem a receita. E aí você vai saber... As quantidades certinhas, né? As quantidades certinhas da receita. Tudo direitinho. Vamos a azeitona. A azeitona a gente botou preta, mas pode ser outra azeitona, né? Pode ser verde. Pode ser a azeitona verde. Sem problema. Sem problema não. Eu só tenho a azeitona verde em casa. Eu não vou fazer? Eu vou fazer. É porque com a preta aqui, eu botei pra dar um contraste de coro. Dá um contraste mais bonito. Nosso tomate, que a gente vai botar agora. Olha que lindo. Vamos misturar aqui pra gente ver o... Bonita, né? E cheirosa, gente. Dá um cheirinho. E aí a gente deixa aqui um pouquinho pegando. Vamos botar mais um pouquinho de azeite, porque eu tinha posto um fundinho. Vamos botar mais um pouquinho. E vamos aos nossos temperos. Tempero é uma coisa muito particular, né? Mas eu, a base do meu tempero, eu gosto muito de páprica. Vamos botar um pouquinho de páprica. Aí já é a gosto, né, Adriana? Sim, tem gente que gosta de pimenta do reino. Eu não gosto de páprica. Eu posso usar outro tempero. Posso usar pimenta do reino. Isso. Posso usar pimenta rosa. Isso. Posso usar manjericão. Lemon pepper, que vai trazer um saborzinho de limão. Aqui é um mostarda em pó. Aí já vai de acordo com o meu gosto, né? Eu botei uma vez, eu botei hortelã. Hortelã seco. Nossa, ficou uma maravilha. Isso daqui é uma noz moscada. Também um pouquinho. E um pouquinho de gengibre em pó. Hortelã dá um frescor, né? Sim. Olha, fica sensacional. E, gente, ó, gengibre. Gengibre é um tempero que ele é muito bom. Ele tem as funções anti-inflamatórias. Então, ele ajuda. Então, na verdade, você nem de tudo ainda tem um alimento funcional. Um ingrediente funcional que vai tornar essa receita mais nutritiva e mais saudável. Vamos usar um pouquinho de sal. Se a gente acertar, ó. Lembrando que o sal é só para dar um gostinho, né? Nada de muito salgado. Tem as pessoas que têm pressão alta. E quando a gente utiliza mais tempero, a gente acaba não precisando usar tanto sal. Vou botar mais um pouquinho de azeite. Essa é a grande mágica dos temperos. E aí a gente pode utilizar menos sal por causa dos temperos. E vamos... A salsinha, né? Olha que beleza. Bonito, né? Com o inferno. Agora eu posso... Eu botei... Eu vou botar salsinha, mas eu posso brincar com outros. Eu posso botar um manjericão. Eu posso botar um coentro. Né? Vamos cortar aqui, ó. Entendeu? Uma salsinha. Posso botar cebolinha, posso botar um coentro, um manjericão. E a gente vai brincando com esses... E aí a gente deixa cozinhar um pouquinho. Estão vendo como é que é fácil? Tranquilo. E aí eu posso brincar depois em casa com outros... Com outras cascas, fazendo o mesmo... Criando o mesmo... É... Antepasto. Sendo que com outras cascas. É muito de utilizar o que a gente tem em casa. Não vamos jogar fora. A gente sempre tem essa cultura, né? De ter sempre banana em casa, né? Porque quem tem criança... Então, né? Acaba desperdiçando muitas cascas. A manga. A manga sensacional. A casca da manga. E a gente vai utilizar da mesma maneira. A gente vai higienizar e vai cortar e vai colocar aqui a casca da manga para fazer o antepasto. Mas hoje o nosso carro-chefe é a nossa banana. Bom, a gente cozinhou aqui. Está mexendo, está cozinhando. Nossa, que cheiro bom, né? Agora o que a gente vai fazer? Vai finalizar com a salsinha. Para deixar mais cozinha. Vamos deixar no final. Vamos botar bastante. Para a gente ficar bem gordinho. E todos esses ingredientes foram higienizados, né, Adriana? Sim, claro. Nossa, que delícia. Cheiro muito bom. Cheirinho bom. Olha o verdinho. Olha que lindas as cores. Bonita, né? Fica colorido. E aí a gente pode, olha, tem uma corzinha do vermelho. E o legal é que não fica com tanto sabor da banana. Então, mas fica um antepasto muito gostoso com a acidez para a gente botar, olha, uma recepção. Uma recepção, uma recepção. Chegou alguém em casa, você já está com aquele antepasto, você vai botar numa torradinha, num pãozinho e vai ser um sucesso. E é isso, gente. Vamos só finalizar aqui. Bom, então agora a gente vai tirar aqui da panela até para mostrar para vocês. Olha que beleza. Olha. Delícia, cheiroso. Prontinho para a gente degustar. Ai que vontade que dá, né? Ó. Então aí, a gente aproveitou uma receita simples, né? Mas que fica com uma apresentação maravilhosa. Onde a gente aproveitou o alimento na sua integralidade, né? Usando a casca, certo? E é um alimento, além de ter o aproveitamento integral, a gente também tem uma receita saudável, nutritiva, com vitaminas. E a gente aproveita para agradecer, né? Ter participado aqui do Rio Gastronomia. Obrigada por essa participação, né? E se vocês precisarem também, quiserem conhecer mais receitas, tem no site também, né? No site do Rio Gastronomia estão as receitas da participação do Mesa Brasil. Tá bom? Obrigada. 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 Obrigada.